muitas vezes as pessoas falam a legislação do refúgio e das migrações tem um contexto bastante favorável à integração local mas na prática a gente sabe que muitas vezes essas pessoas acabam não conseguindo na prática realizar o seu potencial de integração então trazendo aqui alguns exemplos o Acnur junto com algumas universidades que integram uma iniciativa muito interessante que é a Cátedra Sérgio de Vera de Mello em 2019 fez uma pesquisa sobre o perfil socioeconômico da população refugiada e aí essa pesquisa mostra que embora mais de 34% das pessoas refugiadas no Brasil elas tenham pelo menos o ensino superior completo mas por outro lado 25% dessa população está desempregada ou seja 34% é bem acima da média da população brasileira mas 25% desempregada é o dobro da taxa de desemprego na época no Brasil e 80% das pessoas estavam trabalhando com renda familiar inferior a 3 mil reais então é um é um dado bastante preocupante e agora mais recentemente junto com o Banco Mundial nós também publicamos uma outra pesquisa sobre a integração da de venezuelanos no Brasil e aí também são informações muito preocupantes como por exemplo a chance de um de uma pessoa venezuelana na idade laboral acessar a um emprego formal no Brasil é de apenas um terço das chances de um brasileiro e de uma criança venezuelana acessar a escola é metade de uma criança brasileira portanto estamos ainda né a legislação ela é favorável mas na prática estamos longe ainda de atingir esse ideal né da integração igualdade de condições com os nacionais aqui no Brasil a shelf e aí a a uh a a a a a A CIDADE NO BRASIL